Acidente no conjunto Marecicília, dois motociclistas que estavam transitando nas ruas Isidio Frederico Brito e também na rua Sadão Coga acabaram colidindo. Um dos motociclistas foi encaminhado em estado grave para o hospital. Marecicília, dois motociclistas foi encaminhado em estado grave para o hospital. Marecicília, dois motociclistas foi encaminhado em estado grave para o hospital. Marecicília, dois motociclistas foi encaminhado em estado grave para o hospital. Marecicília, dois motociclistas foi encaminhado em estado grave para o hospital.